Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Tem notícia, estamos aqui, eu e Arnaldo Ribeiro para falar da notícia do momento, hein? O que aconteceu? Galopo, isso mesmo, Galopo que está em recuperação da sua cirurgia no joelho quem diria, foi operado novamente calma, vamos explicar o que é a notícia pintou desse jeito o cara teve que ser operado novamente aí o São Paulo deu nota oficial e tal mas até aí o estrago já estava feito na repercussão do assunto e é isso que a gente vai explicar aqui eu ao lado de Arnaldo Ribeiro e vocês que mandem suas mensagens aí no nosso painel de comentários e Deus dê likes e nos dê inscrições no canal Arnaldo, Galopo operado deu um frio na espinha de todo mundo na hora que a notícia apareceu, né? Sim, Gironi ela apareceu na manhã desta quarta-feira curiosamente por, digamos, são paulinos que estavam no momento no hospital Albert Einstein quando ele foi operado na manhã da quarta-feira e depois de alguns jornalistas Gabriel Sada, Jovem Pan, noticiar essa situação o São Paulo soltou uma nota oficial esclarecendo o procedimento na verdade uma artroscopia para uma limpeza pós-cirúrgica nas fibroses da cirurgia consigo imaginar aqui que talvez não fosse a repercussão completa talvez o São Paulo não emitisse essa nota oficial esclarecedora que coloca um pouco melhor os pingos nos is e que sendo esse tipo de procedimento uma artroscopia uma limpeza pós-cirurgia em fibrose trata-se de um procedimento comum pós-cirurgia de ligamento cruzado muitas vezes a cirurgia de ligamento cruzado quando você faz que é uma cirurgia mais invasiva você corrige todas as outras imperfeições do seu joelho mas algumas vezes essas fibroses tecidos tal eles aparecem depois da cirurgia como parece ter sido o caso do Galo a artroscopia não interfere no tempo de recuperação do jogador não é uma reconstrução da cirurgia que ele fez na Argentina e sim um procedimento usual nesse tipo de lesão aí rapidamente são dois grandes digamos duas grandes questões nesse procedimento a primeira a dificuldade de comunicação do São Paulo em todos os aspectos sobretudo em questões médicas que a gente vai tentar dissecar aqui rapidamente ao longo do vídeo a segunda é que no caso deste jogador eu acho que tudo precisa ser muito bem explicado porque trata-se do maior investimento da história recente do São Paulo então desde a questão lá do investidor das criptomoedas o caramba você percebe que o São Paulo está devendo para não sei quem não está devendo para o Banfield porque o São Paulo se não o Banfield não liberaria o jogador então ele veio para o São Paulo aí a segunda questão além da questão do investidor a lesão que ele teve no ligamento cruzado a opção dele é operar na Argentina com média confiança dele exatamente o São Paulo não se opôs enviou o principal fisioterapeuta ele começou a recuperação lá o São Paulo postava vídeos com a camisa do São Paulo ele volta ao clube coincidentemente depois que o Rogério saiu na semana já estava prevista comparece aos jogos de Itu lutava no Murumbi São Paulo e Internacional no domingo com a galera lá com o Ferrares sempre e na quarta-feira já estava previsto esse procedimento por que não informar né é incrível enquanto o São Paulo não informar dá margem para tudo até porque nós temos uma lista de outros jogadores que estão com pouca informação e não conseguem sair do departamento médico certo vamos listar todo mundo mas é isso o departamento do São Paulo que já está colocado em xeque o tempo todo por causa das inúmeras lesões por causa de todas essas questões aí o cara vai e opera e alguém ficar sabendo porque um São Paulino estava lá aí é um pouco demais aí fica difícil realmente ter confiança nas coisas que estão sendo feitas esse é o problema vamos fazer o seguinte é é que você deu uma pequena travada aqui mas voltou já tudo certo tudo certo é então é isso né então precisa lá um São Paulino ver que o cara está entrando no Einstein para saber o cara vai operar de novo e aí você vai ver a história não é tão grave assim não é incomum a história dessa correção mas também não é completamente normal é alguma coisa meio um pouco fora do trilho que aconteceu não é incomum repito não é uma coisa de gravidade enorme pelo jeito mas não é o procedimento 100% retilíneo vai vamos dizer assim posto isso vamos fazer um um levantamento ele todo mundo que está fora de combate Arnaldo eu já nem lembro mais vou tentar lembrar aqui não eu faço para você acho que a lista é melhor da do prazo é nenhum prazo para prazos minimamente estipuláveis né porque eu acho o Galopo ele entra na questão da lesão sem prazo para a volta nessa temporada que é a mesma do Ferraresi que se machucou um pouco antes dele operou no Brasil e não no país de origem está um pouco mais adiantado porque na verdade a lesão foi antes ele sofreu no início do Paulista o Galopo sofreu no final do Paulista os dois sofreram a lesão de cruzado no Allianz Parque coincidência então esses dois jogadores Galopo e Ferraresi eles não estão digamos nos retornos previstos para essa temporada eles podem até voltar ainda no final da temporada mas cirurgia e ligamento cruzado é seis a oito meses então eles estão nesse prazo vai melhor das hipóteses outubro né para voltar final de setembro sobretudo sei lá o Ferraresi com pequena chance disso acontecer de ser antecipado mas são caras que não digamos que o Dorival não comparar né em princípio nessa temporada Ferraresi e Galopo quem mais aí eu anotei aqui David vamos nesse não não esse não é um caso tão grave embora tá bom então vai você vai você claro é assim o outro outros dois jogadores que tiveram lesão grave operados não a de ligamento cruzado mas que o São Paulo não informa o prazo de recuperação são o Tales Costa esse foi operado ninguém lembrava que tava ali de repente uma hora pra outra ele teve uma sutura no menisco do joelho direito e até agora não tem previsão não iniciou trabalho de campo então também não tem uma previsão ah esse tipo de lesão não é uma lesão que demora oito meses pra se recuperar seis meses ele estaria disponível pro segundo semestre né mas até agora não tem nem o fato do cara ah tá na fisioterapia tá não sei onde tá no campo nada o cara sumiu exatamente outro que teve a mesma o mesmo sumiço o Wellington lateral esquerdo que teve que operar o tornozelo depois de jogar com ele quebrado no final do jogo o mesmo jogo que conta um dia o Galopo né São Paulo e Água Santa que também é cirurgia no tornozelo também seria um prazo médio de três a quatro meses também estaria disponível pro segundo semestre embora não tenha nenhuma informação sobre o Wellington nem foto etc e tal desde que ele entrou na recuperação cirúrgica assim como o Thales Costa são dois jogadores no buraco negro estão ali desaparecidos tá exatamente aí vamos lá o David que você perguntou o David teve uma lesão no joelho no jogo contra o Botafogo um estiramento ligamento colateral não ruptura causado por uma pancada aquele jogo o último jogo do Rogério Senne no comando do time no Brasileiro jogador indicado pelo Rogério Senne chegou a aparecer no início do primeiro dia do Dorival no campo correndo em volta do campo mas já não já não está nesse processo de transição talvez tenha regredido tenha sentido de novo também não está aparecendo em nenhum informe do São Paulo a não ser essa questão o informe aliás pré-jogo David trauma no joelho direito trauma sem previsão de volta por enquanto mas também em tese não seria uma lesão grave trauma normalmente é simples essa seria uma lesão para ele jogar em um mês vai em 45 dias e já passou um tempo São Paulo e Botafogo já faz tempo um pouco quem mais? aí dois jogadores que apareceram na tal da transição depois de serem operados mas também não tem previsão ainda certa de retorno os dois laterais Igor Vinícius e Moreira cada um com uma lesão o Igor Vinícius fez a cirurgia do Pubis que também não é uma cirurgia muito complicada embora a recuperação completa depois de cirurgia também não é uma certeza mas seria de 3 a 4 meses ele já tem um tempão da cirurgia e já poderia em tese estar disponível a partir do próximo mês junho ele já é fotografado filmado nos trabalhos no gramado mas ainda não tem tentou voltar algumas vezes antes da cirurgia não conseguiu ainda não tem uma previsão certeira do retorno o Moreira que também tem corrido com ele ao volta do campo no trabalho da transição teve a ruptura de ligamento cruzado que o Galop teve que o Ferraresi teve só que lá no ano passado então agora já está no prazo 6 a 8 meses para o Moreira fazer digamos que ele esteja no prazo para fazer a transição mas ainda mas ainda não tem também o retorno previsto vamos lá siga Erisson aí seria a lesão da fibrose ele teve nunca tinha tido uma lesão muscular na vida teve teve uma recaída da lesão a fibrose o departamento médico liberou para ele jogar em Curitiba ou viajar para Curitiba ele sentiu foi para a Colômbia continuou sentindo continuou sentindo não foi para o jogo no Internacional também já não aparece mais na transição de campo também é como o Dave parece ter regredido né e também não tem uma previsão correta para um retorno nós estamos falando aí né Tironi no total de 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos incluindo do Galop tem um nono caso que aconteceu na manhã desta quarta-feira o Jandrei Goleiro teve um trauma na mão no treinamento de goleiro não viajou para Fortaleza quem foi foi o Felipe Alves ainda não se sabe se é uma lesão parece não ter sido uma lesão grave mas de qualquer forma o Jandrei é a nona presença no DM e o São Paulo nem informa mais sobre o que seria a décima o André Anderson esse então está no achado e perdido fez a operação da pubaugia mas pelo tempo de recuperação por estar emprestado no meio do ano o São Paulo não vai renovar o impresso não joga mais para o São Paulo nem está informado nem consta o nome dele das ausências do São Paulo recentemente tem o Caio também que recuperou subiu mas voltou para a base o Caio já está jogando no sub-20 já está fazendo gol no sub-20 mas retornou para a base o Caio já está liberado para jogar já está jogando mas no sub-20 mais no sub-20 então portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o caso Galopo agora Galopo 9 com o Jandrei com o Jandrei 10 é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 4, 5, 6, 7 são 10 Igor Vinícius Moreira Erisson Ferraresi David Itales Costa Werenton André Anderson se a gente contar ele Galopo e agora o Jandrei então é isso a questão central além de estar em cheque o departamento médico do São Paulo já teve troca o doutor Sanches saiu entrou outro médico é o que o jornal falou é a falta de comunicação então descobre-se que o Galopo vai fazer uma correção ou o que quer que seja no joelho porque tinha um São Paulino lá no Albert Einstein e entrou no Albert Einstein no hospital depois disso aquele corre-corre barata-voa tem que divulgar o que aconteceu porque se não é capaz do cara fazer essa operação ninguém fala nada se ninguém descobre e fingir que não aconteceu é um problema claramente de comunicação eu acho muito ruim para o São Paulo o departamento médico não se pronunciar exatamente sobre todos esses casos nem que nos informe e fale ó Moreira vai voltar tal a previsão é tal tá no seguinte Momori tá no passo tal a única atualização sobre o estado dos jogadores no DM é feita pelo boletim do departamento de comunicação do São Paulo no dia dos jogos então tem aquele nome da ausência aparentes o que o cara tem não tem uma atualização sobre o estádio do paciente digamos assim né lembrando que o departamento médico de São Paulo hoje é comandado por dois médicos que estavam na base né o Ricardo Galotti Fábio Luiz eles não foram não deram nenhum tipo de declaração desde que assumiram os cargos e acho que se não eles mais do que apresentação de jogador o presidente deveria apresentar os dois novos responsáveis é obrigação na verdade os dois novos responsáveis pelo DM e atualizar a situação de todos os jogadores do São Paulo porque a questão não é só de solcar o time é uma questão também financeira são jogadores o São Paulo tem perdido muito dinheiro investimento por conta da desinformação ou falta de condução do departamento médico de sua estrutura lembrando que o Dorival Júnior entrou e desde que ele entrou ele não teve nenhum retorno do DM zero retorno exatamente e teve dois caras que entraram o Caleri por DEM já voltou a jogar e o Andrei agora que machucou a mão e ele chegou depois na segunda rodada do Campeonato Brasileiro então passou mais o jogo da Sul-Americana e agora vai ter o jogo da Copa do Brasil no começo da semana que vem ele já teve o jogo da Copa do Brasil dele contra o Ituano também ah sim teve o jogo contra o Ituano atualizamos então tudo é isso? é isso então fechou acione o sininho inscreva-se no canal e qualquer novidade estaremos aqui estamos sempre atentos aos acontecimentos ok? valeu zoom garotos tchau